Oração de cura, ação Rafael Arcanjo Ficai conosco, ó Arcanjo Rafael Afastai para longe de nós as doenças do corpo, da alma e do espírito Trazei-nos a saúde e toda a plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo Arcanjo São Rafael bendito Tu que te revelaste a ti mesmo como assistente divino do trono de Deus Venha a minha vida e ajuda-me neste momento de prova Conceda-me a graça e a bênção de Deus E o favor que te peço por tua poderosa intercessão Grande Médico de Deus Cura-me como fizeste com Tobias Se esta for a vontade do Criador São Rafael Recurso de Deus Anjo da saúde Medicina de Deus Roga por mim Assim seja Amém Año da saúde Cora-me como unserer